E aí seus titulares, e aí seus exemplos, começando mais um vídeo de titularizando E começando com nossas notícias de zoeira E começando mais um vídeo de zoeira E começando nossa E começando mais um vídeo de zoeira E começando com nossas notícias Isso é verdade ou é mentira? Com certeza esse juiz é natural Acho que ele não joga mais Esse carrinho Será que ele foi expulso? Foi falta ou não? Memes da semana Olha essa Talvez algum dia o vento traga a arbitragem de volta Caiu da ponte Do titularizando Galera, já está terminando o titularizando Espero que tenham gostado Se gostarem, se inscrevam no canal Seu servidor Compartilhem-se E deixem o like Meta para esse vídeo 50 likes Conto com a ajuda de vocês Desses sujeitores para os próximos vídeos E deixem o estudo também Para responder Ah, lembrando 50 likes Valeu, galera E até mais Boa noite Boa noite